Com o Robinho, passou em branco, mas criou boas oportunidades, né Robinho? O empate acabou sendo justo? Sim, foi. A gente tava perdendo de 1x0. Esse jogo é jogo de detalhe, né, Edmar? É jogo assim... A gente acabou errando, o que acontece é normal, não tem como, vai errar. Acabamos a mão no gol. Depois o Jezinho acertou um chute lá, que pelo amor de Deus, velho. Fui comemorar, tomou um capote ali. Mas é emocionante, velho. Às vezes dá vontade de chorar, até arrepia, cara. Esse time merece demais. Tá 1x1, tá tudo em aberto. Agora o último jogo vai ter daqui 21 dias, né? Isso. Depois das eleições, então dá um tempo pra gente se preparar. Vamos treinar. E se Deus quiser, cara, a gente merece muito, a vitória vai vir, se Deus quiser. Difícil você passar em branco um jogo, Robinho. Mas hoje tava muito difícil. Valerian, experiente, Brunão. A gente fica ali esperando. O Valério também vai errar, o Valério também vai errar, o Valério também erra. Mas hoje ele não falhou, a gente fica ali esperando um erro. O time deles bem fechado. É o nosso time também. Então ficou um jogo assim de poucas oportunidades. Na minha opinião, pelo que eu vi, a gente criou mais. Tivemos chances, chegamos mais. Mas infelizmente saímos com empate. Mas o empate pra gente foi com um sabor de vitória, né? Porque a gente tava perdendo, buscamos o resultado, mostramos que a gente é o time da virada mesmo. É a copinha que a gente fez. A gente sempre saiu perdendo, sempre, era dois jogos. Sempre saía perdendo, sempre revertia. Então a gente já tá com isso no sangue. A gente sabe que o segundo jogo que é o decisivo. Mas eu não tirava você não, viu, Robinho? Eu deixo você até o fim. Uma hora você marca. Não, mas assim, eu cansei, cansei os zagueiros. O gigante entrou descansado. É uma hora dele trombar, ganhar na força ali, que é a característica dele. E foi uma aposta. Poderia ter dado certo, né? Mas é assim mesmo. Eu não tô chateado de ter saído. É normal, joguei bastante. Não consegui aproveitar as oportunidades, acabei falhando. Mas não é porque eu falhei hoje que isso vai se repetir no próximo jogo. Tenho certeza que na próxima a bola vai entrar. Eu vi uma foto sua. Você estava na Vila Belmiro ontem, quer dizer, chegou de madrugada. Quase dormiu pouco, pô. Foi, pegamos uma... A gente saiu sete horas da manhã. Pegamos uma praia. Gostoso demais, Edmar. Que festa, cara. O Pelé fazendo 82 anos. A torcida. Uma festa enorme. O Santos merecia ter ganho, que eu sou santista. Tomamos um gols 44. O time jogou demais o primeiro tempo. O técnico fez umas mexidas lá. Acabou que não deu muito certo. Mas futebol é assim, cara. Mas valeu a festa. Muito feliz. Muito emocionante, cara. Eu tento ir sempre na Vila. Sempre quando eu posso. Ele tá indo lá na Vila pra assistir o Peixão. Que é minha segunda paixão, né? Valeu. Robinho, valeu. Parabéns e até o próximo jogo. Valeu, Edmar. A gente se vê, então. O Pimba não saiu dessa vez, mas acho que na grande decisão sai. Tá bom? Se Deus quiser. Deus tá aguardando melhor pra gente pro final. Tamo junto. Tá bom? Valeu, Edmar. Obrigado, Bruno.